Olá, meu nome é Carlos Roberto Bueno Júnior, eu sou docente e pesquisador na USP em Ribeirão Preto desde 2013 e irei contar um pouco sobre a pesquisa desenvolvida em parceria com a professora doutora Helen Cristine de Freitas, que também é docente aqui na USP em Ribeirão Preto, e nossos alunos de mestrado Gabriela Abude e João Gabriel Lima. Era claro no início da pandemia de Covid-19 que as pessoas infectadas com o vírus teriam várias implicações negativas em sua saúde. Nós pensamos diferente, queríamos entender se essa pandemia, se esse distanciamento social geraria repercussões na saúde das pessoas não contaminadas com o vírus. Então nós fizemos uma série de avaliações de saúde, como força muscular, capacidade cardiorrespiratória e uma bateria de exames de sangue em fevereiro do ano passado, e depois de 16 semanas de distanciamento social repetimos todas as avaliações. As principais mudanças que vimos foi que apenas 16 semanas de distanciamento social já resultou em 83% na redução do nível de atividade física dessas mulheres. E essa redução na prática de atividade física resultou em redução da força muscular, da capacidade cardiorrespiratória e também prejuízos em variáveis sanguíneas, como aumento do triglicérides no sangue e aumento no hormônio insulina. Níveis aumentados de insulina aumentam a chance do desenvolvimento de diabetes. Então a mensagem principal é que apenas 16 semanas de distanciamento social já resultou em mudanças significativas na saúde dessas mulheres. Se a gente avaliar novamente agora depois de um ano, a gente espera que essas mudanças negativas na saúde sejam ainda maiores. E por fim, quais são as duas implicações práticas desses nossos resultados? A primeira é que é fundamental todos nós praticarmos atividade física, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Cresceram as plataformas virtuais, por exemplo, mas a grande dica é buscarmos estratégias que a gente possa fazer atividade física de forma mais prazerosa e confortável nesse momento que a gente está passando. E a outra implicação prática é relacionada aos gestores públicos. Então a nossa mensagem é que é fundamental todos os governantes tomarem decisões com base em dados, em números, analisados por especialistas. Então não é eficiente a tomada de decisões, apenas na opinião dos especialistas, eles devem considerar números. Então há estudo nos Estados Unidos, por exemplo, em 22 parques que a utilização de parques com distanciamento social, uso de máscara não aumentou a transmissão do vírus. Então é fundamental analisarmos números para tomar decisões, para diminuir a transmissão do vírus e também garantir uma qualidade de vida, uma saúde das pessoas, porque se a gente não pensar nisso, depois, ao final da pandemia, teremos uma incidência muito maior de várias doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade e distúrbios mentais. Essa foi um pouquinho da nossa pesquisa. Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti